E o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e expulsão dos estrangeiros do território capo-verdiano. O diploma vai permitir a aplicação do acordo de mobilidade da Cplp. A alteração da proposta de lei, ora aprovada em sede do Conselho de Ministros, vem segundo o titular da pasta de administração interna incorporar as disposições normativas relativamente ao acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ratificado em agosto do ano passado. De recordar que em julho de 2018, durante a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Cplp realizada em Santa Maria, na Ilha do Sal, Cabo Verde assumiu o compromisso sério de conferir mais substância à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, apostando forte na concretização de uma aspiração antiga de todos, a mobilidade dos cidadãos entre os países que partilham a mesma língua, valores históricos, sociais e culturais, como resultado de uma convivência secular. Nesta perspectiva de acordo com Paulo Rocha, a Cplp ganha cada vez mais relevância funcional, já que este diploma vem estabelecer três modalidades de mobilidade. As estadias da curta duração, a estada temporária com duração de um ano e a residência Cplp. Foi tarefa árdua, que envolveu um trabalho intenso de várias instituições dos Estados-membros, mas sempre sobre a coordenação da Cplp e que foi concluída com sucesso. Neste momento, sublinha Paulo Rocha, oito dos nove Estados-membros da comunidade já concluíram o seu processo de ratificação do acordo. Aprovando a estrutura e os princípios essenciais propostos por Cabo Verde desde a primeira hora, o Governo dá mais um passo decisivo ao proceder à alteração da nossa lei de estrangeiros, visando incorporar na lei interna o acordo de mobilidade. A proposta segue agora para o Parlamento, visando a sua aprovação e, subsequente, promulgação. Com a entrada desta lei na ordem jurídica cabo-verdeana, o nosso país estará em condições de estabelecer a mobilidade com os diferentes Estados da Cplp, conclui o ministro da Administração Interna. Com a entrada da Cplp. 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 Com a entrada da Cplp.